Música 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 Eu quero que visite o nome da sua agenda Esqueça o meu verão e caminharia mais O que já estou gastado em seu perneto Para cuidar do seu perneto O que já estou gastado em seu perneto Eu sei que saí o seu palhaço Fazer o que sempre quis Eu sei que curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O meu telefone Você vai precisar mais vezes Meu amor Só pode chegar O meu telefone Eu sei que curar sua força Música Mas eu sei que saí o seu palhaço Fazer o que sempre quis Mas tem que curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir Por isso é que decidir O meu telefone O meu telefone Você vai precisar mais vezes Eu sei que curar sua força 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 Essa é a palavra Eu sei que curar sua força Eu sei que curar sua força Eu sei que curar sua força Eu sei que curar sua força